A Beleza na Web veio aqui na São Paulo Fashion Week para conferir as tendências que estão bombando nos corredores. Você ficou curioso? Quer saber o que é? Vem comigo que eu vou te mostrar. Esse coque que vocês estão vendo, a moda chinesa, com palito e para fixar, usei spray. Eu faço uma boa pele, que eu acho que é a base de toda a maquiagem. Então eu uso, eu gosto bastante de uma base em spray, porque ela ilumina e deixa uma coisa mais natural. Um blushzinho para dar um ar saudável, bastante máscara de cílios para abrir o nosso olhar e eu deixei para ponto de cor a boca. Hoje como o meu vestido era todo romântico, de renda, transparente, todo fofinho, eu resolvi fazer uma pegada mais maluquete no cabelo, que eu queria um messy hair. A gente fez as trancinhas para dar uma limpada no rosto e mostrar bem a maquiagem, que é toda iluminada, maravilhosa. Bom, hoje eu escolhi um look mais street style para vir no Fashion Week, mas a maquiagem eu tentei ornar. A maquiagem normalmente está uma coisa mais fashion, uma coisa mais elegante e aí quebrou com o meu estilo mais street style, que normalmente seria mais largada. Ontem eu assisti os desfiles e vi as mulheres com os cabelos mais destruidinhos, meio sujinhos. Eu fiz esse cabelo liso, passei uma pomadinha e para a make também optei em uma coisa super suave. Fiz o olho delineado e o resto quase sem nada, mas com bastante contorno. O meu cabelo, eu queria algo que desse volume, então o meu amigo Júlio fez vários topetinhos assim, que desse volume no cabelo para ficar um charme e fez um topetinho no começo aqui. E para a minha make eu usei um dourado no olho para ficar algo mais clean, coloquei um cílio e um batom com um brilhinho. Hoje eu escolhi esse hair, né, essa trança, uma coisa mais street style, para combinar com o meu look também. Então eu queria algo que durasse. Escolhi uma trança bem grudada, então eu fiz um olho gatinha, um delineado preto, com um azul em cima, que é para destacar, que eu acho que é muita tendência a ter cores no olho. Hoje eu optei por uma maquiagem super moderna, botei um pouco de metalizado na boca, usei um truquezinho super fácil com a sombra metalizada, os olhos também um pouquinho de brilho, e para dar um destaque bem grande nos cílios, eu usei três cílios postiço. Eu fiz essa inspiração no cabelo, que é voltada para a moda africana, e eu fiz um penteado com o meu cabelo, por ele ser afro. A maquiagem, eu fiz um degradê na boca, com batom, e fiz um delineado com um fundinho rosa aqui no meio, com um pouco de brilho. Para complementar o look, que já era super colorido e com mix de estampa, eu resolvi fazer uma coisa em tons de marrom e dourado, porque o metalizado está super em alta, então o olho foi um côncavo com marrom fosco, e um metalizadinho por cima, e um delineado bem fininho. A pele foi bem iluminada, eu gosto dela bem natural, e na boca tem um truquinho muito bom. Eu passo um batom cintilante, e por cima eu passo um pouquinho do meu iluminador. E o cabelo, eu resolvi fazer um babyliss bem desconstruído, sem nenhum padrão, então eu quis deixar esse aro mais natural mesmo no look. A minha maquiagem, eu fiz uma maquiagem mais leve, mais fresh, até porque a gente não abriu a Vera, então sem exageros. O meu óculos, eu costumo usar ele todos os dias praticamente, então ele é uma peça muito versátil para com forros todos os lugares.